E a nossa cozinha é a Carla Patrícia, que quando eu falei aqui, quando eu cheguei, que tem bom dia pra ela, eu disse Carla. Que pãozinho que eu já tô com vontade de comer. Sim. Bom dia, Carla. Bom te receber de novo por aqui no programa. Bom, pessoal, quando a gente fala na receita de pãozinho, todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças, né, Carla? E não é. Não é? Não. Então, gente, hoje a gente vai fazer um pãozinho doce, super suculento. Eita. Com queijo coalho dentro. Não, para. Meu Deus do céu. Olha, é meu ponto fraco, eu não vou dizer. Na dieta, um dos meus pontos fracos realmente é pão. Mas é muito bom. Amo. Não é, gente? Pão é uma delícia. E o menino lá de casa também é do mesmo tanto. Ó, então vamos compartilhar a receita com vocês aí de casa? Já a nossa cartelinha da receita pra você acompanhar o nosso passo a passo também? Olha aí. 500 gramas de farinha de trigo. 10 gramas de fermento pra pão, né, que é aquele fermento biológico, tá, gente? Que tá aqui, que tem em todo supermercado. Tem duas colheres de açúcar, uma pitadinha de sal, duas colheres de margarina. É margarina mesmo, Carla? Não pode ser manteiga? Pode sim. Manteiga, óleo, as pessoas que... Ah, vai escolher, né? Tem algumas pessoas que não gostam. Ah, entendi. Aí ela pode escolher o tipo de gordura que ela... Que vai usar, né? Vai usar. Um ovo, queijo, coalho em tiras e leite condensado e coco ralado. Gente, eu já quero provar, eu já vou tirar o aparelho. Vou tirar o aparelho pra provar, porque... Eita! Sua, Carla, a gente vê aí, são poucos ingredientes, a gente pode perceber. Qual é realmente a maior dificuldade de fazer esse pãozinho? A maior dificuldade mesmo é só algumas pessoas que não gostam da sova. Ele precisa de um pouquinho de sova. E demora aquele pouquinho que a massa sempre precisa do descanso. Aham, entendi. Tem que ter aquele descansinho, né? Tem, pra o fermento reagir. Entendi. Quanto tempo de descanso? Na primeira sova, uns 20 minutinhos. Aí depois que enrolar o queijo, deixa um pouquinho lá, mais uns 30. Deixa um pouquinho pra crescer mais um pouquinho. Pra crescer mais um pouquinho. E pode botar 20, 30 minutinhos no forno, ele já vai estar pronto. Adorei. Rápido, fácil, prático. Bora começar? Vamos. Bora começar a fazer essa receita, que eu já quero acompanhar ela passo a passo, realmente, porque eu quero fazer ela em casa também. Aqui você já separou o trigo, né? Já. Quanto de trigo mesmo? Aqui tem 500 gramas. 500 gramas de trigo. E aí o que a gente consegue? Vamos colocar agora. Açúcar. Aqui já tem açúcar e sal. É, açúcar e o sal. Ok. Colocou já juntinho, açúcar e sal. Aqui eu tenho o leite, que eu vou precisar. Ó, gente, coloquei o leite em pó. Leite em pó. Tá. Vou pegar aqui uma faca pra partir esse pãozinho, porque realmente, menina. O fermento. Já colo... Ah, coloca logo o fermento biológico junto? Ah, já coloca junto, né? Pronto. Ó, deixa eu partir. A manteiga também. Já coloca a manteiga também. Eita, olha como fica, menina. Ó, gente, dá pra... Olha só, vocês estão vendo aí? Ó, que delícia. Minha boca tá cheia d'água aqui. A Carla disse que precisa de água. Deixa eu pegar aqui a melhor água do Piauí, viu, Carla? Água mineral ordamina. Que já está aqui junto com a gente, ó. Água mineral ordamina alcalina. Deliciosa. Cadê meu abridor aqui? pH 8.34. Carla, deixa eu pegar aqui o meu abridor. pH... As meninas tiraram o abridor daqui, viu? Ó, pH... Mas ela dá o jeito dela. Eu dou o jeito dela. Ela dá o jeito dela. Hoje a gente vai fazer a nossa receita com água mineral ordamina. Ó, gente, coloca água. Quanto de água aqui, Carla? Deixa eu jogar aqui um... O água eu vou no olho, um pouquinho no olho, né? Ah, é no olhômetro. É, que aí é de acordo com o que a massa precisa. Aí eu vou dar aqui uma mexinha. Então vai colocando aos poucos? Aos poucos. Ah, entendi, então. Então, ó, coloquei a aguinha aqui. E aí a gente já vai adicionando, ela vai mexendo aí a massa. E você sabe, né, gente? Água mineral ordamina é a melhor, porque ela é natural. pH 8.34. Não tem adição de sais minerais ou produtos químicos. Alcalina. É uma água deliciosa, sinônimo de qualidade pra você que tem aí. É, que precisa e deve, né? Todo mundo, minha gente, né? Eu fico falando aqui, parece clichê, mas é. A gente tem que tomar água sempre, toda hora, porque senão a gente morre. E claro que ela traz inúmeros benefícios pra nossa saúde, fortalece o sistema imunológico, prevenção de problemas estomacais, ajuda como antioxidante, e ainda ajuda a fazer nossas receitas deliciosas. Então você que quer levar pra sua casa, pra sua clínica, pro seu escritório, a melhor água mineral do Piauí, liga pra gente pro 3229-50000. 3229-50000. Água mineral ordamina. O pessoal acha que nesse período de chuva não se deve beber tanta água assim. Pelo contrário, aí é que tem que beber mais água. Lembrar de beber, né? Lembrar de beber, exatamente. Tem que lembrar de beber. Quando tá mais friozinho, a gente esquece de beber água. Esquece de beber água. Então não deixa não, anda com a tua garrafinha, coloca tua água mineral ordamina aí, que é pra você ficar sempre hidratado. Carlinha, então vai mexendo, vai colocando, olhômetro. Tá incorporando, até dar um pontinho da massa que dê pra sova. Aqui já dá pra sova. Já dá pra sova? Já, sim. Como já tem o líquido, o ovo, a manteiga, acaba já... Unindo tudo, vai ficando já... Já não precisa tanta água pra sova. Pronto. Então quando você começar aí pra fazer essa sova, você me chama... Ó, deixa eu mostrar o nosso pãozinho já feito. Olha assim, agora tem que descansar, né? Aqui ela já trouxe um pronto. Aqui a gente só vai colocar o leite condensado e o coco. Vamos finalizar com essa lindeza aqui. Olha aqui, gente. Que coisa mais gostosa. Perfeito. Sem defeito, ó. Ó, vou dar uma esquentadinha ali, ó. Tchuc, comeu aqui essa delícia. E mais uma vez, obrigado por você estar aqui junto comigo. E se você quer a receitinha completa, vai lá no nosso Instagram, pega a cartelinha da receita, faz em casa, marca a gente, tá bom? E marca também a minha cozinha, que vai ser ótimo da gente compartilhar junto com vocês aí, de casa. Faz a receitinha que a gente ama, tá? Um beijo, meus amores. A gente fica por aqui. Lembrando que amanhã tem mais. Vamos de mais junto com você. Um beijo gigante. Até amanhã. Um beijo gigante. 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 Obrigado.